Música 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 Bem vindos ao intruso do meu dia comum Ela tá escondidinha ali dentro Aquela lá que é a casinha dela A ideia desse canal aqui é mostrar um pouquinho do nosso dia a dia A Pit tá em escola e hoje eu tô tentando aqui Limpar a casa porque a gente Quer gravar a casa pra vocês Que vocês já pediram faz bastante tempo Mas ainda tava tudo meio agonçado na verdade Ainda tá um pouco, ainda tem um monte de lixo ali Que ainda vou levar pra jogar fora ainda Mas eu já passei o aspirador de pó Aqui na entrada né, no comecinho Aí eu uso esse negócio aqui ó, pra passar tipo Pano no chão, que eu passo com Isso daqui, você prende o paninho aqui nesses Boloquinhos aqui que eu não consigo apontar E aí a gente passa o pano no chão E aí depois eu passo isso daqui Essa marca aqui não é o produto que a gente costuma usar O que a gente costuma usar eu não encontrei aqui Na cidade então eu comprei esse aqui Mais baratinho pra experimentar também Aproveitando aqui a arrumação da casa pra poder Filmar a casa, eu encontrei este Kuri Afairu, Clear Fire Esse daqui eu ganhei comprando esta bebida aqui A gente ainda não fez nenhum vídeo sobre ela Mas é uma bebida cheia de legumes aqui ó Os desenhos Comprando uma bebida dessa daqui Você ganhava este Kuri Afairu aqui do anime Neogênese Evangelho Que é uma parceria entre as duas empresas Entre quem faz o desenho e a empresa Kagome Que é uma bebida cheia de legumes Que é uma bebida cheia de legumes Como de costume vamos agora trocar aqui A casa da ratinha Porque está tudo mijadinho E cagadinho Vamos lá ratinha Eu achei bem legal Que ela fez aquela coisa de plástico Parece uma oca que está ali no fundo De banheiro, então ela faz a maioria Das sujeiras ali As vezes ela erra e faz aí pela casa Até logo Dá um oi pro pessoal, dá um oi. Essa casinha aqui a gente montou comprando coisa no Hiakuenchopo. Na verdade toda a casinha da ratinha a gente comprou no Hiakuenchopo. Ela está no meu colo, enquanto a Prit está limpando a casinha dele. Mijou pra caramba, mijona. Nessa parte de baixo aqui a gente coloca uns chitos. São esses paninhos que parecem fraldas. Eles absorvem bastante o líquido. Vão pra absorver o xixi dela que ela meia no canto. Tá aqui ó, tá meio nervoso. Essa casinha aqui foi toda feita pela Prit. Ela que comprou o durex preto, ela que comprou os plásticos. Foi ela que cortou tudo e colou. Eu só ajudei só um pouquinho no final. Praticamente não ajudei nada. A Prit que teve a ideia de fazer com o material do Hiakuenchopo. Que é bem baratinho né, e a gente também não estava querendo gastar muito. Mas deu pra fazer uma casa bem legal. A gente coloca uns panos e forra. Então não tira essa impressão feia de todos esses durex. Fica bem legal depois que tiver vontade, vocês vão ver. Fica bonitinho né. Cobre os panos que absorvem o xixi dela. E é bem fofinho. Agora é só encaixar aqui. Coloca o banheirinho. Toca. A gente coloca só de noite pra ela dormir, porque agora está quente. Deixa aqui assim, só pra fazer a sombrinha pra ela. E aí é só fechar. E aí pode soltar. Depois eu fecho aqui. Vamos, casa tá limpa. Vai lá ver. Algumas pessoas vão achar que a casinha dela, que o espaço onde ela está, é um pouco pequeno. Ou um pouco grande. Eu acho um pouco pequeno. Mas na hora que a gente vai dar comida ou petiscos pra ela, a gente sempre abre essa parte aqui e deixa ela sair. Então ela anda um pouco aqui em casa, né. Ela não fica totalmente solta, mas ela também não fica totalmente presa. Vem cá, sua medrosa. Aqui ó. Ela é muito medrosa. Pra ela aprender a sair da casa dela, custou muito. Ela está usando banheiro. No início a gente tinha deixado esse potinho aqui pra colocar a ração dela e deixar dentro da casinha. Mas eu acho ele um pouco grande pra ela. Ela é bem pequenininha, mas ela vai crescer, né. Bom, como esse daqui é um pouco grande, a gente comprou este daqui um pouco menor. Mas o problema deste daqui é que a comida acaba ficando bem aqui nos cantinhos. E na hora que ela vai pegar, ela acaba amassando um pouco o nariz pra poder pegar a comida. Então a gente optou por voltar pra esse daqui. Porque eu fico com medo do narizinho dela ficar machucado. Então vamos por aqui. Ó, você tá com uma sujeirinha no olho. Vem cá. Ok, pronto. Ok. Vamos por aqui, tá? Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto